Joaquim Oliveira, bom dia. Bom dia. A Pilar do Ouro está envolvida neste projeto da Igreja do Beco, da reconstrução da Igreja do Beco. Quer explicar que obras são estas? São obras de restauro. São obras de restauro, onde vai ter uma intervenção, de um modo geral, na parte da cobertura, da cobertura interior, digamos, do teto. Nave central e naves laterais. Paredes. Também irão ser removidos alguns locais onde existiram infiltrações e irá ser feito o vestimento das mesmas. Também toda a parte elétrica vai ser substituída, assim como luminárias, som, o refazimento de juntas que estão abertas e outras irão ser aparadas porque, enfim, a determinada altura foram feitas com cimento e, portanto, o cimento não se dá bem com a velha. Portanto, aí iremos ter que remover todo o cimento e refazer com argamassas próprias para este tipo de trabalho. Temos técnicos adequados para fazer este trabalho. Restaura-no como pedra. E, a nível do fogo, vamos utilizar também madeiras. e, depois, não podemos dizer que são iguais às que existiam porque, hoje, infelizmente, já não se consegue. Mas, pronto, vai ser, de facto, um pinho, digamos que é a casquinha, que fica muito bem, que fica muito bonito. Como é que encontraram o edifício? Muito deteriorado? Ora bem, na parte interior, a nível de paredes, há uns três ou quatro pontos que, realmente, as infiltrações danificaram um bocado. A nível de madeiras, no forro, estava bastante danificado. Portanto, já estava previsto, foi todo removido. Mas, digamos que havia pontos que estavam sujeitos a cair a qualquer momento. Porque os barrotes estavam totalmente podres. Os barrotes, digamos, da estrutura do forro, estavam totalmente podres. E, a qualquer momento, podiam cair. É certo que estão a sete metros de altura, cá de baixo não dá para ver muito bem. Mas, quando nós chegamos lá e verificamos o que está ali, foi uma salada por alguns pontos que nunca caiu. Aliás, estavam seguros com arames. Porque, quando foi substituída a cobertura, há três ou quatro anos atrás, já em alguns pontos colocaram arames a segurar a estrutura do forro. Esses arames foram amarrados à estrutura da cobertura. Portanto, há duas estruturas. Há uma estrutura que faz parte da cobertura, essa aí nós não tocamos, e há outra estrutura que faz parte do forro, que era essa que estava quase em estado de coapso. E poderia causar algum perigo para a população? Sim, sim. É perigoso porque não sabemos quando é que é aquilo. Pelo menos na zona do Coro Alto. É certo que não era uma zona onde as pessoas estavam muito, mas era, de facto, a zona mais perigosa. Sendo um edifício classificado, tem algum cuidado especial? É assim, quando se trata de obras de restauro, a meu ver, sempre tem que haver uma utilidade especial. Porque é pegar no que existe e refazê-lo. Não é substituído. É tentar refazê-lo o que existe. Em outros casos, como o caso do forro, tem que ser tudo substituído porque não havia ponta por onde se passe. Sendo um edifício classificado, obviamente que tem que ter ainda muito mais cuidado. Há organismos do Estado também envolvidos neste restauro? Neste restauro, temos os projetistas, que é uma empresa que pegou nisto, que faz toda a fiscalização. E a nossa própria empresa também tem um quadro técnico, que, enfim, também faz parte de verificar o que se faz, ou menos bem, tem que ser feito tudo como deve ser feito. A nível do Estado, há um placar aí afixado, que está perante o público e que diz a forma de ontem, enfim, esse financiamento para fazer esta obra do Estado. Aqui ainda não vi ninguém neste momento, não tenho conhecimento de mais nada, mas também a obra está a ter o início. Digamos que estamos aqui com quase um mês de trabalho, portanto, ainda pode aparecer algo bem. Em termos de fazimento de obra, como é que está organizado o trabalho? O trabalho neste momento já está todo organizado. e o início, neste mês, já fizemos 75% das comulições que tínhamos a fazer. Ainda nos resta a parte das paredes, que vamos iniciar este mês, e aí com o acompanhamento de um arqueólogo, portanto, não podemos fazer qualquer furo onde quer que sejam paredes ou chão, sem termos o acompanhamento da parte da arqueologia, portanto, somos mesmo obrigados a isso. Mas, no princípio de janeiro, digamos, no dia 3 de janeiro, já está previsto entrar a parte das madeiras. Portanto, neste momento já estão em fábrica a serem preparadas, no dia 2, dia 3, inicia-se a colocação dos tetos. Portanto, paralelo a isso, trabalha outra equipe na parte das paredes. E temos dois técnicos na parte do restauro da pedra. Porque não podemos estar à espera uns dos outros. Portanto, isto tem que ser organizado de maneira que uma equipe está a trabalhar nas madeiras, outra equipe está a trabalhar na pedra. obviamente acompanhada dos técnicos que são exigidos. Normalmente neste tipo de obras há algumas surpresas, umas agradáveis, outras desagradáveis. Estou-me a recordar no caso das areias, no chão do altar, em que se verificou que havia um ladrilho antigo e bonito na parte do altar. Aqui nesta obra em Nubeco, também já se pararam com alguma surpresa agradável ou desagradável? Surpresas ainda não. Portanto, o que está a vista está identificado. É mais a nível de movimento. Portanto, em pedra há algumas gravuras. Portanto, isto está tudo identificado. Tanto é que para nós não tocarmos em nada disso, porque não podemos, não podemos, mas tudo o que é rossos vamos passar pelas paredes. Rossos, portanto, onde vamos colocar a instalação elétrica, porque vai ficar embutida dentro das paredes. E a que tiver, portanto, a que supostamente passaria pelo chão vamos evitar, porque não podemos tocar nas paredes. Vamos evitar e vamos passar pelas paredes. E mesmo algumas das paredes irão passar pelo tempo, sobre o tempo. Porque mesmo as paredes, como eu disse há bocadinho, tem de ser acompanhado por um arqueólogo, porque nas paredes podem nos aparecer surpresas. E aí, portanto, temos que ter muito cuidado. A parte dos altares encarrega uma empresa de restauro dedicada mesmo aos altares? Sim. Que não faz parte da vossa empresa? Não faz parte da nossa empresa. Os altares foram levados para essa empresa? Essa empresa encarregou-se de todos os trabalhos que diz respeito aos altares. Portanto, já está a fazer preparativos para restaurar altares, portanto, laterais. E o altar, que é o do ano, vai ser tão bem reparado que vai ficar linda a igreja no final. É a ideia que eu tenho. Comparativamente com outra grande obra que fizeram, que é a Igreja de Areias, qual é o grau de complexidade de uma e de outra? A Igreja de Areias, de facto, é uma igreja diferente da Igreja do Beio. Tendo uma arquitetura parecida, é verdade, mas a Igreja tem uma área, para mim, pode não ser muito, muito maior, mas tem uma área, uma amplitude diferente. O trabalho em Areias foi um trabalho muito mais abrangente. Porque a intervenção que nós fizemos em Areias foi a nível de cobertura, exteriores, interiores, que também foi feito num ano, portanto, em 12 meses concluímos. E foi um trabalho em que envolveu muito mais gente. Aqui, como é só a nível interior, é um trabalho que em 6 meses nós vamos conseguir fazer. Mas, resumindo, são trabalhos que, no fundo, são muito, muito parecidos. E os cuidados a ter são praticamente os mesmos. A Pilar Douro está a ficar reconhecida neste trabalho de restauro. Agrade-lhe essa ideia? Claro. Nós fazemos sempre o melhor possível para agradar a tudo e a todos. Se algo nos corre menos bem, não é que nós façamos isso para, por crer, não, de maneira nenhuma. Fazemos tudo com gosto. Não corremos, não saltamos, fazemos as coisas com muita atenção. E pachorra e paciência, que é isso que faz a diferença. Porque se não temos paciência para olhar e calma para depois pôr em prática o que temos a fazer, muitas vezes sai a geneira. E nestas coisas as geneiras pagam-se caras. Pagam-se muito caras, atenção. E isso, para nós, é claro, é um sentido de orgulho estar a fazer este tipo de trabalho. Eu gosto. A Pilar Douro continua a fazer este tipo de trabalho. Pronto. Não tenho dúvida nenhuma que é o nosso empenho maior é neste tipo de trabalho. Tendo em conta que fazemos outros trabalhos, não é? Mas este é um trabalho de restauro que gostamos de fazer. Conta então, em Abril, terminar a obra. Essa é a minha ideia, é a minha convicção. Mas não podemos esquecer que quando temos a parte da arqueologia ao nosso lado, portanto, se aparecerá uma surpresa, muitas vezes isso faz alguns atrasos. Mas vamos evitar, como eu disse há bocadinho, passar com roços, trabalhar nos pavimentos, porque são as coisas que têm de ser, de facto, muito acauteladas, para que não haja aqui surpresas. Porque o que está é deixar estar quietinho. E não vamos estar lá a mexer porque vamos evitar isso. E se não houver surpresas desse género, portanto, por parte da arqueologia, não tenho dúvidas. Tudo vai correr bem e, em Abril, o trabalho está a concluir. Portanto, não tenho dúvidas disso. Já realizaram trabalho na Igreja de Ornas, Areias e Beco, das três emblemáticas do nosso Conselho. Há alguma obra que também gostasse de realizar no Conselho? Olha, as obras são todas diferentes. E é isso é que nos dá mais... A Capela da Fraseveira. Sim, a Capela da Fraseveira. E, por exemplo, a Capela do Sobral, também na Igreja Nova. Uma Capela pequenina, mas que também... Com 600 anos. Com 600 anos. Que fez os 600 anos, recentemente. E todos eles nos deram muito gozo, muito... Deixaram-nos muito orgulhosos de os fazerem. Agora, ainda não concluí este trabalho. Mas a Igreja de Areias, de facto, foi uma obra que... Talvez perderam uma maior abrangente. E, portanto, foi uma obra que eu acho, talvez, a mais relevante. No entanto, esta aqui, também, a nível interior, no final vai ficar muito bonita. Também. Muito obrigado, Joaquim. E parabéns. E bom trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.